Você ama futebol? Seja bem-vindo no canal, gatão! Temos dois vídeos todos os dias, um ao meio-dia e o outro às 19h. Se você quer assistir esses vídeos ao vivo, cola na twitch.tv barra cacacefifa, estou te esperando! Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 bullets, um Ronaldo Fenômeno na frente, Senhor das Coins! www.senhordascoins.com.br Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada! Mais um episódio do Brunzel Pro, hoje é sábado, dia 17 do 4. Vou adiantar os conteúdos que teve ontem, como vocês podem ver aí na tela. Team of the Season, começa em 6 dias, está aberto os TOTS e com ele, como vocês podem ver aí, GK, ST, ECM, são todos os jogadores que abriram para a gente votar e para ter os TOTS da comunidade. Vou pedir para o Vitão colocar aí os TOTS da comunidade, também saiu o Agüero, como vocês podem ver, fim de uma era. Vamos falar agora dos TOTS e na sequência a gente vai falar do Agüero. Deixa eu aceitar aqui os termos da EA e bora lá. De goleiro temos Alex, Ramiro, Areola, Benítez, Kragno, Gulassi, Musleira e Schmeichel. Pensando assim em elencos alternativos, zagueiros bons, franceses, vamos de Areola no gol. Vou pensar em jogadores que vão ajudar a gente a montar um elenco melhor, um elenco competitivo. A Serb sempre vem com pouco pace, o Alaba é bom jogador, Baco, o Kahn. E o Kahn tá como zagueiro aqui, o Dinhê, o Goldson, rapaziada, pra quem tem o Tavanir, é uma boa. Justin, Wu, Larson, Lopes. Eu vou de Goldson pra ter um link com o Tavanir, o Tavanir vai vir em TOTS. E o outro cara, deixa eu ver aqui, nossa, tem bastante rapaziada, hein. Por enquanto eu vou de Mukiele ali, tá, Guilhafico, na canhota. Esse Tabsoba também é um absurdo. Na lateral direita eu vou de Wambisaka. Eu vou de Mukiele aqui na zaga. E agora na lateral esquerda tem Max. Deixa eu ver se tem outro jogador aqui que eu conheça. Pra gente botar ali na lateral esquerda. Pô, o Dinhê, os meio-campistas. Vamos ver aqui. Chiesa de meio-campo, não. Correia, tal. Hoffman. Naku. Deixa eu ver todos os nomes primeiro. Lucatelli. Martínez. Merino. Ô, Nondon Belen. Nunguku também pode ser uma boa. Pô, Valverde. Bugadaça, carta do Valverde. Lembrando que aqui são os totes da comunidade, rapaziada. É aqueles totes que nós queremos dar uma bugadona. E agora faltou uma vaga aqui. Esse cara aqui é bem completo também. E joga no Tottenham. E agora eu fico em dúvida aqui. Bruno Costa. Bolonha. O Correia. Geralmente o Correia joga nas pontas. Não sei porque ele tá de midfielder aqui. Mas eu vou botar o Correia. Tá bom? Jogador do Atlético de Madrid. Pode ser que ele possa fazer uma ponta jogando de C a M. E agora vamos com os atacantes aí. O Antônio é bugadaço. Gosto pra caramba das cartas do Belote. Primeiro vamos dar uma passada geral em todo mundo. Elite. Deixa eu ver se tem outro cara. O Kim aí do PSG. Larson. McLaren. Será que o cara corre também? Zapata. Meu amigo. Tá difícil a galera ali da frente, hein? Vou falar pra você que tá bem complicado escolher alguém. O Pelegrini não é meio campo, box to box. Por que que tá fazendo aqui nos ataques? Sinceramente eu não entendi. Eu preferia colocar o Pelegrini no lugar do Correia e o Correia aqui nesse lugar. Pensando aqui, eu vou colocar o Antônio. Vou colocar o Bailey lá na ponta. E eu vou colocar também aí o Belote, beleza? Antônio é bom jogador. Fácil link. É um baita de um pivô. Quatro de pé ruim. Belote, cinco de pé ruim. E o Bailey jogador rápido pelas pontas. Que dá pra você de repente fazer alguns links aí da Bundesliga e tudo mais. Essa é a minha seleção dos Tots. Não dá pra agradar todo mundo. Com certeza o chat deve estar me martelando aí. Vamos votar aí e vamos ver quem vem. Tá votado. Download image. Um por um, nove por seis. Download. Saiu o Agüero. Vou comentar sobre ele. Já já vai sair no canal o Agüero. No Instagram e tudo mais. É um jogador que precisa. Oitenta e quatro. Oitenta e cinco. Oito meia. E oito nove. São quatro DMS. Tá caro, pô. Tá caro. Pelo que ele tá cobrando pelas cartas. Só no preço dele. O duro é que esse oito nove ter o TW deve estar custando uns duzentos e lá vai fumaça de cada. Tá mais ou menos novecentos caro. A altura pra fazer ele é agora. Quem pretende fazer ele é agora. As forragens estão num preço bacana pra fazer ele. Quando sair um DME brabo, aí ele vai custar muito caro. É uma carta alta média. Quatro quatro. Monster City. Argentino. Fácil link. De repente dá pra você jogar com ele e o Messi. Linkar ele com o Debrunitote. E outras cartas bem competitivas como o Marês. Aceleração e pique dele. Acho que tá ok. O Agüero não é um cara tão rápido. Posicionamento de ataque, finalização, números absurdos. 98, 98. Visão de passe extraordinária. 94 visão de passe. 94 de passe curto. Agilidade 87. Equilíbrio 94. Muito bom. Reação 95. Muito bom também. Condução 91. Frieza 94. Fôlego 91. Força 86. E combatividade 80. Impulsão 90. Cabeceio 95. É uma baita carta. A carta do Agüero é bugada. Características. Chute cavadinha. Liderança. Não tem trete nenhuma. Questão de chute de 3D ou chapada. Tem 94 de curva. Então se você der um chute colocado, vai entrar. Entrosamento. Tanto entrosamentos pra adicionar força. Ele funciona muito bem como pivô. Boa agilidade. Bom equilíbrio. E se tu coloca força nele, absurdo. Tem alguma carta que dá condução e físico ao mesmo tempo? Pra dar força e agilidade ainda mais nele? Seria a carta ideal. Dá pra jogar de motor. Dá pra jogar de caçador na ponta. Dá pra jogar de caçador na ponta. Ou de repente, catalisador e jogar na ponta. Também dá. Dá pra jogar de básico. E de repente, se o básico aumentar a força e aumentar a agilidade. Também dá. Joga em qualquer lugar da frente. Nas pontas, no ataque e no meio. 26 dias pra fazer. Dá tempo pra se preparar pra fazer. Tá tranquilo. O Kostik. Deixa eu ver se saiu mais alguma coisa ontem. Alguma coisa com relevância. Ah, saiu o desafio da Ligue 1. Um pacote prêmio de jogadores da Ligue 1. Pra gente já farmar pra abrir os totes. Ah, saiu melhoria dupla e tumo mais de novo. O Kostik. Apenas 2 DMS. 1.80 e 1.83 com o teu ATW. Tá bem barato. Tem uma boa aceleração. Tem um bom pique. É um jogador alta-alta. Canhoto. Com 73 de defesa. Com esses atributos que ele tem. Dá pra gente pensar em colocar um âncora nele. E jogar em outras funções também. Por ele ser alta-alta com baixa agilidade. 81, equilíbrio 82. A finalização não ser tão alta. Tem 83 de finalização. Jogar com ele nas pontas. Meia e ataque. É besteira. Melhor posição pra ele na minha opinião. Meio campista numa 4-3-3. Tem boa visão de passe ali. Mas eu acho que ele vai desempenhar melhor numa lateral. Então você que joga com elencos da 5-3-2. De repente precisa de um ponto a virar lateral. Costique é uma boa opção. Será que tem tela nova? Tem tela nova, hein, rapaziada? Apareceu ali MLS. Liga Chinesa. Liga Santander. Tem algumas datas também ali que não dá pra ver. Votação da comunidade também já foi. Desafio de montagem de elenco. Ao vivo. Agüero, Costique, Mbappé. Caramba, esse Mbappé tá durando aqui, hein? Saúl, Niggs já tinha. Saiu o desafio da Bundesliga. Saiu 8-3 mais 10x. Pra gente abrir nos totes. Deixa eu ver o que precisa aqui pra ser feito. Um elenco 8-4 com TOTW. Pô, tá bem barato. Praticamente você tá pagando o que você fez. Muito bom, achei da hora. Faltam 5 dias, dá pra fazer tranquilo. Enacho já tinha e o Benzema também já tinha. Vamos ver se tem algum objetivo. Seria da hora se saísse alguma coisa, né? O jogador da Bundesliga também já tinha. Que é o Niederlechner. Esse aqui eu não cobri. Saiu esse pacote Prime de jogador da Série A. Tem os progressos aqui que não dão nada. É pelo Squad Battle Rivals. Semana 4 prata. Tá bugado, eu não consigo acessar. Deve ser... É assim mesmo? Tá novo? Sei lá, enfim. No Marcos. Não foi adicionado mais nada também. E eu acho que também não tem mais acesso até o fim do FIFA. E é isso, né, rapaziada? Deixa eu ver esse jogador novo aqui. Tem 87 de força. Bom posicionamento. Boa finalização. Tem quanto de altura? 1,87m. Cara da Bundesliga. Alemão. Fácil. Link. Bom jogador, hein, rapaziada? Ele é alto. Ele é forte. Não é lento. O passe dele é horroroso. Teria que colocar motor nele. Que tá começando o jogo aí. Bela carta, velho. Vai ter um bom pace. Belíssima agilidade e equilíbrio. 87 de força. É um bom pivô. É um bom pivô. Tão falando aí que era pra vir o Neymar como o melhor jogador da Champions, né? Jogador da partida. Não veio, é isso? Saiu também o Man of the Match da Champions e da Europa League. O Cavani, saiu o Guiê. Deixa eu ver se tem aqui no Futebem essas cartas. Vinícius Júnior, Mahrez, Cavani e Guiê. Por que o Guiê, rapaziada? Bom, mas enfim. Cartinha do Vinícius Júnior. 5-4. Compostura horrorosa. 77 de compostura. Mas um jogador como o Vinícius Júnior, pra você jogar com ele na ponta, é bom jogador. E aí, na minha opinião, acho que tem que ser motor pra você colocar 99 de pace nele. E melhorar o passe dele, que é horroroso. Só pra correr e tocar a bola pra dentro, tá de bom tamanho essa carta aqui. Dá pra colocar calibrado e tal? Até dá, mano. Atirador? Deixa eu ver ele de calibrado. Calibrado, na minha opinião, sei lá. É uma boa também? Também, mas eu acho que eu prefiro o motor, né? Marês, pra quem já tem a headliner dele, é boa carta. É sempre caçador. O Edson Cavani. Já saiu uma carta 90 do Cavani. Essa aqui, injogável. Sempre motor também. Injogável essa carta. E o Guiê. Que é sombra. Não toca muito bem. Só joga de volante. É uma cartinha mais ou menos. 3-3. Alta pra defesa, média. Não sei porque não veio o Neymar. Melhor da partida não foi o Guiê. A própria UFA deu pro Neymar o prêmio. Tem foto do Neymar com o prêmio na mão e... Não veio o Neymar. Será que de alguma forma não veio nenhuma carta especial do Neymar? Só vai vir Tots do Neymar especial esse ano. O Tots e os Ifs quando vier. Será que o Neymar tá com vínculo de imagem com algum outro jogo? Faz sentido nenhum. Não veio nenhuma carta especial do Neymar até agora. Só veio um If. Pra mim não faz sentido. Acho que deve ter alguma coisa impedindo o Neymar pra vir. Teve uma semana que era pra vir o Cristiano e o Messi. Não veio. E o Messi não. E o Cristiano não vieram no Foot Birthday. E foi algo ridículo. Que o Cristiano meteu 3 gols. O Messi meteu 2 gols e 2 assistências. E não vieram. Era pro Neymar ter vindo agora e também não veio. Ah, ele vai vir essa semana a flashback? Sei lá, mano. Alguma coisa tá errada. Ou o vínculo que o Neymar tem com a EA. É só o que ele assinou mesmo lá. E é If e Tots. Nem Tots ele veio. Será que o PES novo o Neymar é capa? Mas enfim. É isso. Beijão, rapaziada do YouTube. Tamo junto. Até o próximo Baop. E foi. Fala, galera. Eu, juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias pra criar conteúdo pra vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês. Tchau, tchau.